Tem pressa o Remo, recebe o Bruno Alves, Ricardo Luz tá perto dele. Ainda o Bruno, vai na jogada individual, vai na linha de fundo, cruzou essa bola, olha o desvio do Brenner! Gol! O Ronald se liga da marcação, vem bem, fez a tabela. Brenner ficou de frente, bom lance pro Leonardo, lado esquerdo, vem chegando o Remo, cruzamento pro Brenner! A bola vai passando! Gol! Gol do Remo! Aí o Bruno levantou essa bola, olha o toque de cabeça! Gol! Gol do Remo!